Olá, mensagem de Deus para você. A lei de Deus é perfeita, nós somos imperfeitos. Portanto, a lei de Deus é ótima, mas nós não conseguimos cumprir ela em todos os seus requisitos. E por isso mesmo a própria lei nos condena e nos condena eternamente. É preciso, reconhecendo as nossas falhas, erros, as nossas limitações, recorrer a Jesus e então pedir perdão ao Salvador. E Ele nos perdoa com prazer, satisfação e alegria quando nós apresentamos o nosso coração a Ele nessa condição. Que você cada vez aplique mais a lei de Deus ao seu viver, ela é ótima. Mas quanto à salvação, você confie exclusivamente em Jesus. Deuteronômio 34, 17 Obrigado. Obrigado.